É quinto episódio que fala, é quinto episódio que fala, quinto episódio do Modo Carreira chegando aí pra alegrar o seu dia e o meu, eu espero que alegre o meu né mano, tô precisando de alegria, então vamos jogar, quero ver se eu não vou perder, porque se eu perder aí não tem alegria, tá ligado? Entendeu? Então vamos parar de enrolar mano, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Bora lá, Modo Carreira, Borussão, episódio 5. Rapaziada, vamos começar o vídeo aqui já mano, na partida mano, na partida, se liga, eu segui o que alguns de vocês falaram aí, principalmente o Diogo cara, Diogão, mito aqui do canal, também acompanha há muito tempo o canal Marshall e ele me sugeriu o seguinte, muda pro 4, 2, 3, 1, fechado, tá aí mano, tá aí, eu vou testar, eu vou testar, segui algumas coisas que vocês também falaram aí ó, o Guerreiro tá lá na lateral, o Zacaria tá ali, o Sancho, o Reus, Hakimi, Konatê, Werner, o time é pra ter ficado bom mano, é pra ter ficado bom, agora vamos testar pra ver o que vai rolar, o jogo vai ser contra a União Berlim, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, obrigado todo mundo que vem assistindo, obrigado por todo o feedback aí nos comentários, tô curtindo pra caramba trocar ideia com vocês mano, então o que a gente tem que fazer Borussão, o que a gente tem que fazer? Pra cima deles mano, você já sabe o que eu vou fazer também né, você já sabe o que eu vou fazer também, já vou pular aqui toda a parada, alguns de vocês estão falando também aí que eu tô demorando muito no gameplay aqui mano, recado dado, recado ouvido, vou procurar editar melhor essa parte do gameplay aqui pro vídeo não ficar muito comprido e muito maçante pra vocês, beleza? Rolou a bola, eita caramba, já comecei fazendo cagada, 0x0, a bola vai ser dos caras, olha aí, a sobra é do Borussia, o Reus tentou a jogada individual, conseguiu sair, tá apertado, conseguiu se livrar da marcação, recuperou de volta, marcou o Reus, nossa, olha o retorno, ai cara, mano o rebote voltou nele, eu falei retorno né, o rebote voltou nele e o goleiro conseguiu uma belíssima defesa mano, Passei lotado duas vezes, eu tô indo muito seco, Marshall, calma mano, respira Marshall, respira Marshall, respira, ai, 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 mano do céu, vai ser ruim assim lá longe, Marshall, pelo amor de Deus cara, Hum, nossa senhora, União Berlim abrindo o placar aqui mano, eu passei lotado várias vezes ali mano, eu tô muito afoito, pode, não posso deixar isso acontecer cara, tem que tomar cuidado né cara, tem que tomar cuidado, marcar direito cara, tô tão destreinado, olha o guerreiro, mandou boa bola, time o Werner, vamos meu irmão, vamos meu irmão, boa, 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 eu ia bater com ele cara, eu ia bater com ele, falei não, vamos mandar pro Reus, vamos mandar pro Marco Reus fazer esse gol aqui mano, E vou acertar também cara, agora que o Gutsi se foi, Marco Reus vai ser o novo camisa 10 hein, eu olhei ele com a 11 agora aqui, lembrei mano, olha aí na saída do goleiro, certinho, boa, tá lá o gol do empate, Marco Reus, vamos pra cima Borussão, vamos virar essa parada mano, final de jogo rapaziada, 1x1 por enquanto aqui, o time deu uma melhorada aqui mano, o time deu uma melhorada, se liga aí ó, 6 finalizações contra 2 do União Berlim mano, 4 certas, 1 certa dos caras que entrou né, 54% de pós de bola é contra 46%, vamos lá pro segundo tempo, vamos ver o que a gente vai conseguir descolar aqui mano, por enquanto não muda ninguém, caramba mano, a bola voltou, Zacarias tá bem marcado, arrumou espaço aqui com o Witzel, voltou no Zacarias, dominou, bateu, ai mano, vai, vai, olha o Werner passando, olha a bola nele, vamos meu irmão, vamos meu irmão, ai caramba mano, caramba, tá difícil, mas a gente tá chegando cada vez mais, olha o Marco Reus, time o Werner, viu bem a subida do Bram, olha o Bram, cortou, trouxe pro meio o Bram, meu Deus do céu, o Bram quase fez o gol, se liga, a bola lá no Bram, manda no Reus no meio, isso, vai Reus, ai meu Deus do céu cara, que que esse gol não sai, tá benzido, Hakimi, sobra do Borussia, Sancho, boa bola, o Bram, boa bola agora, olha aí, ah mano, não é possível, não é possível cara, nenhuma bola vai pro gol, você é maluco cara, olha aí, eu limpei o lance, fiz o mais difícil, olha, passou perto, mas não entra, olha aí rapaziada, pode ser o último lance, 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 já era velho, já era mano, vai ser empate de novo cara, empate de novo com o Neon Berlim agora, cara, é impossível mano, tanto que eu chutei e nenhuma bola entrou cara, nenhuma bola entrou cara, eu chutei umas 80 vezes a gol cara, não é possível, você é louco meu irmão, você é louco, se liga aí ó, 16 finalizações mano, 16 finalizações e não consegui marcar, tá difícil, então é o seguinte rapaziada, última hora aqui da janela de transferências e eu decidi não contratar ninguém, tenho 19 milhões, mas o time tá bem fechadinho cara, o time tá bem fechadinho, a gente tem um time legal, temos reserva, temos aí a galera que vai upar bem de over aí, os gols não estão saindo por detalhes cara, eu acredito que eu fiquei muito tempo parado sem jogar o FIFA e cara, aí eu tenho que parar de perder esses gols besta, mano, eu perdi muito gol, eu perdi muito gol, vamos dar uma olhada aqui nos mais recentes, foi o Coates indo lá pro Newcastle, então temos aqui também o Loftus Tichino pro Mônaco e o Horta indo lá pro Olympique de Leão e os mais caros tá o Colibali indo lá pro Real Madrid, o Savic, Milinkovic Savic indo lá pro Manchester City cara, que da hora hein velho, saindo da Lazio e indo lá pro City e temos aqui o Mito Skriniar também indo lá pro Manchester United. Lembrando que, se o Neon Berlin deu trabalho, você imagina aqui o Bayer Leverkusen e o Barcelona, então acompanha o vídeo aí até o final, que esses dois jogos vão acontecer ainda neste vídeo, beleza? Vamos lá pro jogo contra o Bayer. Então vamos lá pro jogo rapaziada, eu vou de número 1, eles vão de número 2 aqui mesmo com esse uniforme mesmo, lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado cara, eu vou aqui ó, eu vou nesse esquema por enquanto, depois qualquer coisa eu mudo lá durante o jogo, lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado Borussão, vamos lá mano, 3 pontos hein, 3 pontos. Se liga aí molecada, quarta rodada, Signal e Duna Park, estamos diante de nossa torcida, não podemos fazer feio hein, não podemos fazer feio Borussão, vamos lá. Azar, olha aí ó, boa bola, Marco Reus, mandou bolão, vamos Timo Werner, vamos Timo Werner, se liga, fez o corte, olha o Sancho cegando. Nossa, no comecinho, 4 minutos, Jadon Sancho, contra-ataque monstro, Marco Reus, Timo Werner e terminando a jogada ali no Jadon Sancho, se liga aí, a jogada do Timo Werner foi muito boa e o Sanchão foi lá e colocou pra dentro. O goleiro ainda chegou a pegar na bola mano, pegou na bola ainda, quase defendeu, mas ainda bem que foi muito em cima do goleiro e tá lá. Bola pra dentro, 1x0 Borussão. Olha a rapaziada, contra-ataque é 3 do Leverkusen contra 2 do Borussia, vamos Borussia, se recompõe rápido. Aí, consegui voltar a zaga, cruzamento, tira de lá, a bola ainda vai sobrar, ai, 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 nossa, onde achou? Olha, onde achou? Vai, 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 Burk, boa, Burk, boa, Burk, vamos Sancho, vamos Sancho, ai, boa, boa, calma, vamos acalmar, vamos acalmar essa parada. Rapaziada, o guerreiro tá cansado mano, não tá voltando pra recompor, eu vou colocar então o Zagadu e vou colocar o Bran lá também no lugar do Hazard. Vamos dar um pouco mais de velocidade pro nosso lado esquerdo, que é onde eu tô precisando aqui, eu quase tomei um gol agora. Quase tomei um gol não, foi pra fora, chutou pra fora, mas foi uma falha bem grande ali do Rafael Guerreiro, que ele não conseguiu voltar por causa do cansaço. Agora vamos lá, bola na área, foi isso, boa, Burk, boa, Burk, tirou de lá, aí ó, ah mano, não, vai sobrar no pé do cara, meu Deus. 2x0, olha o Timo Werner, ajeitou bem, Zacaria, 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 2x0. Timo Werner fazendo pivô, olha aí cara, o Zacaria dominou, não bateu de primeira e olha lá rapaz, espocou a rede. Tá calor pra caramba aqui, mano, 2x0, 2x0, Burk, em cima do Bayer Leverkusen, que resultado maravilhoso, grande resultado. Nossa, Timo Werner brigou, conseguiu, mas é guerreiro, hein, mas é guerreiro esse Timo Werner, mano, cê é louco, Hakimi, boa bola pro Sancho, agora é seu, Sancho, agora é seu, Sancho, agora é seu, Sancho, agora é seu, mano, agora é seu. Caraca, mano, 3x0, 3x0 no Leverkusen, é disso, é disso que eu tô falando, mano, é disso que eu tô falando, a gente perdeu, cara, tem noção que a gente quase perdeu pro Colônia, tá momentando, nossa, tá mandando 3x0 no Leverkusen. Ai, cara, cada jogo é um jogo mesmo, né, mano, não tem jeito. Vamos lá, rapaziada, 3x0, o Borussão da Massa em cima do Leverkusen. Fim de papo, rapaziada, fim de papo por aqui, 3x0 pro Borussia Dortmund, um resultado mais do que maravilhoso, não é mesmo? Mais do que maravilhoso, um grande resultado em cima de um grande time com grandes jogadores, foi ótimo, cara, foi ótimo, eu adorei tudo o que aconteceu aqui, mano, tudo. Finalizei 7, quer dizer, os caras finalizaram 7, eu finalizei 6, dessa vez que eu meti 3x0, eu finalizei menos, eu finalizei menos. 6 finalizações, acertei 5, dessas 5, 3 entraram, Sancho, 9,5 pra ele, entrevista pós-jogo, bora lá. Por que o Pamecano não fez a sua estreia? Olha, quem espera sempre no alcance é porque não era a partida dele, né, mano, não era a partida pra ele entrar. Sancho se saiu um herói hoje, foi uma atuação extraordinária, uma ótima atuação, cara, ótima atuação e salvou o time, mano, mandou muito bem. Você esperava uma partida mais disputada? O mérito não foi desafio, o mérito é deles, né, mano, vamos encher a bola dos nossos jogadores aqui que jogaram o fino. Vamos lá pro nosso treininho da semana, debaixo desse calor que tá aqui dentro do estúdio, cara, C, B, 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 tudo bem, tá ótimo. É, rapaziada, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, vamos até lá pra coletiva de imprensa que é jogo de Champions, é jogo contra o Barça, mano, contra o Barcelona, rapaz do céu, vamos lá. O Pamecano vai ter uma chance de jogar os seus primeiros minutos, ele pode perder, ele mostrará que é o jogador certo, eu vou colocar ele pra jogar sim, mano, vou colocar ele pra jogar sim. Vamos lá, deixa eu ver aqui, o time é capaz de começar com vitória, vou colocar aqui o jogo aberto, é Barcelona, né, mano, é Barcelona, vamos ser humilde aqui e é um jogo aberto, a gente vai tentar fazer de tudo. O Barcelona tem chance de vencer? Ah, mano, as nossas chances são boas, é possível, né, é possível, mas a gente vai fazer de tudo pra complicar a vida do Barça. Então já vamos aí, eu já vou jogar aqui com o alternativo e eles vão com o uniforme número 1 deles aí, mano, número 1, então se liga, eu vou jogar do mesmo jeito que a gente veio jogando o jogo lá contra o Leverkusen, que parece que deu bom, mano, parece que deu bom. A única alteração que eu vou fazer, eu vou tirar o Konaté e vou colocar o Pamecano pra estrear aqui, fechou? Vou colocar o Bran também hoje de titular, cara, vamos começar com ele lá ao invés do Hazard. E por enquanto é isso, mano, por enquanto é isso, o Zagadou, ele tá entrando bem pra caramba, mano, mas vou deixar ver se ele entra, na verdade não vou deixar ver se ele entra não, cara, vou colocar o Zagadou agora no lugar do Guerreiro, porque o Guerreiro tá cansando muito rápido, mano, vou colocar o Zagadou ali na lateral e é isso, mano. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, Champions contra o Barça, olha que jogaço, bora. Então vamos, mano, vamos cortar tudo rapidão aqui que vocês estão ligados que essa Champions League vai começar agora com um belo futebol pra você. Borussia Dortmund e Barcelona. Borussão, bora, vamos, vamos lá. Olha o Witzel puxando aqui, um bom contra-ataque, rapaziada, vamos. Timo Werner, as costas da marcação, fez o corte, Timo Werner se liga, ajeitou pro Sancho bater, nossa, subiu demais, subiu demais. Na verdade, era pra mim dar um corte menos, menos comprido que o Timo Werner, tá ligado? Só que aí a bola saiu, mano, a bola saiu. Ah, é escanteio ainda, mano, é escanteio, maravilha, vamos. Vamos meter essa bola lá na área, se liga. A bola no Witzel saiu de lá, Ter Stegen, fica com ela. Olha o Pamecano, saiu jogando com o Zacaria. Zacaria mandou boa bola, boa bola com o Zagadu, isso, Timo Werner, bolão, Marco Reus, trouxe aqui pra... Nossa, cara, tá certo, tá certo, tá certo. Abriu, tem que bater, né, mano? Abriu, tem que bater, ó, Barcelona, não pode desperdiçar nenhuma chance, cara. Onde der pra bater pro gol, vamos testar o Ter Stegen, contar com uma falha dele lá também, uma hora, quem sabe, né? Quem sabe, vamos aí, vamos aí, não deu, subiu aí pra ajudar no ataque, levou, perigo, Sancho, uma bola com o Reus, a bola voltou aqui no Zacaria, Zacaria fez o giro, o Witzel, triblou, abriu espaço pra batida, a bola vai sobrar no Sancho. A bola sobrou no Sancho, não acredito que finalmente a bola sobrou pra mim, cara. Caraca, moleque, Sancho abre o placar em cima do Barcelona aqui na Champions, mano. O Witzel triblou, saiu bem ali, ó, nossa, levou uma bolada na cara, o piquinho ali, mano. E a bola sobrou nos pés do Sancho ali, ó, na frente dele, mascada, pra ele bater em primeira e abrir o placar. 1x0, olha o Pamecano, saiu jogando bem, Zacaria mandou boa bola com o Witzel. Vamos, isso, isso, vamos, olha aí, olha aí, Thibaut Werner, dominou, bateu, Ter Stegen, Bito! Ter Stegen salvou. Final de primeiro tempo, rapaziada, 1x0, impressionantes 1x0 aqui em cima do Barcelona, cara, meu. Nem tô acreditando que eu tô ganhando, cara, tem que tomar cuidado só aí com os contra-ataques rápidos aí, mano. Tem que tomar muito cuidado, vamos lá, eu não vou mexer em ninguém porque o time tá jogando bem. O time tá jogando bem, então vamos manter. Bora lá pro segundo tempo, rola a bola. Borussão, vai! Barcelona descolou o escanteio ao 66, vai vir bola aqui na entrada da área, Bran tirou. Ban, vamos Bran, vamos puxar rápido, vai Bran, vai Bran, vai Bran, boa bola, boa bola. Timo Werner, vamos Timo Werner, Timo Werner, boa! Ai, 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 vai, 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 vai! Nossa, cara, que droga, hein? Não consegui dar continuidade no lance, agora vem o Barcelona, Vidal, Suárez, mandou pro Messi. Zagadu em cima dele ali, mano. Tamanho do Zagadu perto do Messi, velho, cê é doido. Zagadu é enorme, enorme, enorme. Sergi Roberto, vamos tomar cuidado. Vai, 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 vai chegar. Olha o Leonel Messi, ele não deixou essa bola sair, boa, o Pabecano tirou. Vai, Zacaria, boa bola com o Reus, isso. Vai, Zacaria mandou um bolão aqui, bolão pro Witzel, vai. Vai, Werner, vamos Timo Werner, vai Timo Werner, vamos Bermão, vamos Bermão, vai Bermão, vai Bermão. Ah, rapaz, eu tenho que soltar essa bola, né, mano? Eu pensei em cortar ali o zagueiro, mas vamos. Hakimi, boa bola. Hum, mano, o Haaland fez uma belíssima jogada. Vamos, vamos, vamos! Haaland fez uma jogadaça com o corpo ali, velho, que tirou a marcação lindamente e mandou um belíssimo passe pro Bram, mano. E mandou um belíssimo passe, vamos ver se vai dar pra ver. Olha, ó, meu Deus, que drible. Que drible do Haaland, cara, e que finalização do Bram. 2x0 no Barcelona, Borussão. Cara, que delícia, que delícia. Fim de papo, rapaziada. 2x0 aqui pro Borussia Dortmund em casa, mano. Em cima ali do Barcelona. Que resultado, cara. Dois resultados, dois resultados muito bons. Dois resultados maravilhosos do Borussia Dortmund em dois jogos aí, né, cara? Em cima do Bayern Leverkusen e agora em cima do Barcelona, cara. O Barcelona não conseguiu segurar o Borussão e o Borussão meteu 2x0. Se liga aí, ó. O Barcelona só finalizou duas. Eu finalizei 10. Muito bem, muito bem, Borussia. O que eu achei da estreia aí do Upamecano? O Upamecano, cara, está claro porque contratamos. Ele jogou um fino, mano. Jogou bem demais, 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 demais. E o Werner continua arrebentando. Ele merece todos os elogios, certamente. É um jogador fantástico. E antes do jogo, tal, 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 você esperava que o Barcelona fizesse um gol? Ah, mano, sempre nos preparamos. Cara, o Borussia sempre vence. Não, sempre nos preparamos, né, cara? A gente imaginava ali que Luiz Soares, Messi, Griezmann, baita ataque, né? Mas estou feliz. Estou feliz de ter vencido aí sem tomar nenhum gol. Então é isso, mano. Está vendo o sorrisão? O sorrisão é porque eu venci dois jogos contra duas grandes equipes por dois grandes resultados. E gostei muito do jeito que o time jogou. Fechou, rapaziada? Teve alguns jogadores que ainda gostariam de ter colocado para jogar. Mas as circunstâncias do jogo não deixaram, né? Vocês puderam ver aí. Então é isso. Caras, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Espero muito contar com vocês no próximo também. Se você estiver curtindo a série, não se esqueça de apoiar. Deixando aí aquele like monstruoso, compartilhando e se inscrevendo no canal. Se você estiver chegando agora, inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Beleza, molecada? Vou indo nessa porque está um calor do caramba. Eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! 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 Tchau!